Salve, salve meu estudante! Eu sou o professor Marcos Vinícius, sou professor de geografia da plataforma Gonçalves Dias e venho da continuidade a esse projeto meu estudante, que é sensacional, é um preparatório para o nosso Enem 2023. A plataforma Gonçalves Dias traz para ti, estudante, uma resolução de uma série de questões, de temáticas que são mais abordadas no Enem e, claro, utilizando, além das questões do Enem, de outros certames importantes, como da UEMA, mas abordando as temáticas mais cobradas. E hoje estamos trabalhando, nesse momento, sobre a temática da estrutura e da dinâmica das populações, que envolve temáticas muito importantes do Enem. E eu te trouxe, inclusive, para te provar que é uma temática abordada, eu te trouxe, nesse momento, uma questão do Enem 2022, que caiu na última prova do Enem. Então vamos resolver essa questão com calma, vamos analisar os detalhes e as formas de resolver, para que na hora que tu chegue na tua prova 2023 seja a resposta certa, tá? Tu já sabes, para começar, a prova do Enem, ela tem um texto motivador, ela tem um comando, ela tem as alternativas. Eu gosto de começar analisando o comando, né, porque ele consegue nos passar algumas informações importantes, tá certo, que vão ajudar a gente a interpretar melhor o texto motivador. Então vamos lá, texto motivador, questão do Enem 2022, não vou ler agora, tá? Pulo de novo, me espera aí que eu já volto. Vamos para o comando. Olha o que o comando nos diz. O processo de concentração espacial apresentado foi estimulado por qual fator geográfico? Ou seja, qual foi o causador do processo de concentração espacial? Eu quero saber a causa, tá certo? Agora o que eu preciso saber? Que processo é esse de concentração espacial? que quem vai me dizer? O texto motivador. Vamos ler esse texto agora, tá certo? Vamos desmistificar essa questão aí com o carma do Enem 2022. Ele diz o seguinte, macrocefalia urbana pode ser entendida como a massiva concentração de atividades econômicas em algumas metrópoles que propicia o desencadeamento de processos descompassados, redirecionando e convergência de fluxos migratórios, déficit no número de empregos, ocupação desordenada de determinadas regiões da cidade e estigmação de extratos sociais, que comprometem substancialmente a segurança pública urbana. Meus queridos, o texto está falando sobre a macrocefalia urbana, que em termos muito práticos, que o texto já abordou, mas explicando pra ti, é o crescimento desordenado de cidades, tá? Que é causado por uma série de fatores, principalmente históricos, mas dá por consequência, gera também consequências importantes na estrutura social das cidades, como o texto bem disse, ocupação desordenada, né? Ele fala, por exemplo, de estigmação de populações, dentre outras problemáticas. Quando falamos sobre macrocefalia urbana, nós estamos falando de um processo específico, nesse momento atual, de urbanização rápida e não planejada. Vamos relembrar isso aqui, galera, tá? A gente já falou em questões anteriores que a urbanização vai acompanhar o processo de industrialização e quando a gente vai analisar a urbanização no mundo, nós vamos ter dois tipos muito claros. Os países que começaram o processo de urbanização, que são as nações desenvolvidas que, por consequência, também começaram o processo de industrialização, e a eles dizemos que possuem uma urbanização lenta e gradual, porque começaram esse processo ainda no século XVIII, basicamente 200 para 250 anos atrás. Já países como o nosso, como o Brasil, são enquadrados numa urbanização rápida e não planejada. País como o nosso, que nós consideramos como emergente, tem a economia sólida, mas ainda tem problemas sociais. E também países como os subdesenvolvidos. Qual é a característica de urbanização destes países? Se urbanizaram rapidamente na proporção do tempo. Vamos fazer a comparação rápida. Enquanto a Europa, os países desenvolvidos se urbanizam a partir do século XVIII, países como o Brasil vão se urbanizar no século XX, galera. O Brasil, por exemplo, começa o seu processo de urbanização, em expansão principalmente, a partir de 1940, com o nosso processo de industrialização. Ou seja, não temos nem 100 anos do processo de urbanização no Brasil, se a gente comparar com a Europa, que tem mais de 200 anos. Então você já vê aí a diferença. Qual é a consequência disso, Marcos? Prática. Que não tivemos um tempo adequado para planejar o crescimento das nossas cidades. Elas vão crescer, de maneira geral, de uma forma muito desordenada. Pegue o exemplo da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro. Foram cidades que vão receber, a partir da década de 40, 50, uma grande quantidade de pessoas, de imigrantes, buscando melhores condições de vida, mas a cidade em si não tinha infraestrutura necessária para receber essas grandes populações. Então ela cresce de uma forma sem planejamento. A gente vai ter, por exemplo, bairros periféricos que surgem, nós vamos ter problemas ambientais a partir do desmatamento, nós vamos ter poluição hídrica, ou seja, nós vamos ter uma série de problemas desencadeados dessa falta de planejamento. E a isso, a esse crescimento desordenado, muito rápido, chamamos de macrocefalia urbana, chamamos de cidades macrocéfalas. E no caso do Brasil, qual foi a causa da macrocefalia? Foram dois, basicamente. Foi o processo de industrialização e urbanização que gerou, pela nossa desigualdade histórica, um grande processo de quê? De êxodo rural, tá certo? Por que cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo cresceram de uma forma muito rápida, num curto espaço de tempo sem planejamento? Acabei de te dizer. Porque receberam uma grande quantidade de pessoas que migraram de regiões pobres, buscando melhores condições de vida. E a cidade e sua infraestrutura não estavam aptas a receber todas essas pessoas de forma ordenada. Tá certo? Então vamos voltar para a questão, tá certo? Vamos voltar agora só para o comando. Olha o que ela nos diz. O processo de concentração espacial, ou seja, vamos traduzir em partes, vamos para a prática. O processo de macrocefalia urbana, né, causado no Brasil, foi causado por qual fator geográfico? Foi a limitação da área ocupada? Não, as cidades cresceram de forma desordenada. Foi o êxodo rural da população do campo que levou essas cidades a crescerem de forma desordenada? Sim, atrelado ao nosso problema histórico, né, a nossa desigualdade histórica entre regiões, mas é isso que vai causar o êxodo rural, esse crescimento desordenado. Então o nosso gabarito aí é a letra B, galera. Questão do Enem 2022, respondida, meu garoto. Tá certo? Então, tu já sabe, continua acompanhando a plataforma Gonçalves Dias para essa e outras resoluções de questões. Vamos buscar essa aprovação, meu estudante. Estou com você e a plataforma também. É isso, valeu e um abraço e força e foco nos estudos. Valeu! E aí E aí